Olá, Tanquinho e Tanquinha! Você já deve ter percebido que a Páscoa está chegando. E por isso, na receita de hoje, a gente vai te ensinar a fazer seu próprio ovo de Páscoa recheado e totalmente low carb. Então, para o primeiro passo, a gente vai precisar simplesmente da forminha e de 100 gramas de chocolate 70% derretido. Para derreter esse chocolate, eu vou colocar ele em um recipiente e vou levar ao micro-ondas. Por cerca de um minutinho, depois dá uma mexida, vê como é que ficou, se precisar levar mais um pouco. Bom, eu deixei cerca de um minuto e meio o chocolate, ele já ficou no ponto certo, assim, bem cremoso, no ponto da gente simplesmente jogar ele dentro das duas cavidades do ovo e espalhar pela borda para preencher o formato do ovo por completo. Espalha bem pelas laterais do ovo, porque quando você colocar na geladeira, o chocolate ainda vai estar um pouco mole, então a tendência dele vai ser escorrer justamente para o centro. Ou você pode também colocar ele em cima de uma forma forrada com papel manteiga e aí quando ele escorrer, ele vai escorrer para as bordas. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem que aproveitar o máximo do chocolate para deixar a casca a mais grossa possível, também porque desperdiçar chocolate 70% é no mínimo um pecado. Daqui a algum tempo você pode abrir a geladeira, ver como é que as coisas estão indo, talvez dá mais uma espalhada caso ele ainda não tenha solidificado 100%. Vamos levar à geladeira cerca de uma hora aí para ele ficar 100% solidificado. Bom, para rechar esse nosso super ovo de páscoa low carb, a gente vai fazer, de um lado, um mousse de morango incrível. A gente já fez a receita de mousse aqui no canal, que é o mousse de maracujá, o link está aqui na descrição. E para fazer diferente, a gente resolveu fazer de morango, mas você poderia optar pelo que você quisesse. Então aqui a gente tem 150 gramas de morangos lavados. Para quem não tem uma balança em casa, dá mais ou menos uma daquelas caixinhas de morango que vende na feira, no mercado Norte Fruit, perto da sua residência. A gente também tem aqui 150 gramas de creme de leite, cerca de 3 quartos de xícara e os outros 50 gramas a gente vai deixar para fazer o recheio da segunda metade do ovo. Aqui que tem o morango e o creme de leite, a gente vai bater antes e depois adicionar a gelatina sem sabor. Agora então a gente vai adicionar a gelatina e cerca de 50 a 80 ml de água. A gente está usando uma gelatina sem sabor, que combina com qualquer sabor de recheio de mousse que você for utilizar. A gente está usando um sachêzinho mesmo, cerca de 12 gramas de gelatina sem sabor. E aqui está a nossa água. E vamos bater mais um pouco e depois a gente vai adoçar a gosto. Na caixa a gente recebeu cerca de 50 gramas de xilitol. Aqui a gente está utilizando 30, que dá duas colheres de sopa. E vamos provar o sabor depois. Bom, a gente provou a nossa mistura com 30 gramas de xilitol e achou na medida. Sobraram 20 gramas que a gente pode usar para o que a gente quiser. No caso, a gente vai aproveitar para usar a nossa outra metade do recheio, que vai ser de trufa low carb. Então, enquanto a gente prepara a trufa, a gente vai completar uma das metades do ovo com o mousse e vamos levar à geladeira para o mousse endurecer. Como você pode ver, sobrou ainda uma boa quantidade de mousse aqui dentro, que você pode pôr em um potinho e comer separadamente. Enquanto aquela metade com o mousse fica na geladeira para o mousse endurecer, a gente vai fazer o recheio da segunda metade, que é com trufa low carb. E para fazer a nossa trufa, a gente vai precisar de um recipiente que possa ir ao micro-ondas e nele a gente vai adicionar cerca de 50 ml, ou 1 quarto de xícara, de creme de leite. E o primeiro passo vai ser levar esse creme de leite ao micro-ondas por cerca de 2 minutos, mais ou menos, até você perceber que ele está quase levantando fervura, digamos assim. O nosso a gente deixou 1 minuto e meio e já foi tempo mais do que suficiente para o creme de leite ficar bem quente. Agora a gente vai adicionar o chocolate 70%, 100 gramas dele. E agora vamos misturar bem e o chocolate, a ideia é que ele derreta dentro do creme de leite. Nossa massa tem que ficar assim, bem homogênea e bem pastosa. Quando você tiver esse ponto assim, tiver certeza que não tem mais nenhuma bolinha de chocolate sólida, então você vai adicionar meia dose de bebida destilada. Se você não beber ou não tiver bebida destilada, não tem problema, simplesmente basta você não usar. No caso aqui a gente tem meia dose de conhaque. A gente acha que a textura fica mais gostosa, mesmo o sabor fica diferente. Por isso que a gente gosta de usar. E também nessa hora, ou depois, se você tem uma mistura homogênea, você pode adicionar adoçante. Não é obrigatório o adoçante aqui também, isso varia de paladar para paladar. Bom, então se você quiser adicionar adoçante, no caso a gente vai adicionar aqui uma colher de sopa de xilitol, que é o xilitol que sobrou da receita do mousse. Bom, agora que a trufa está bem homogênea com todos os ingredientes, uma textura bem legal, a gente vai pegar e rechear a segunda metade. Aqui está de moranga, agora aqui vai ter trufa. Depois que a trufa estiver bem espalhada por essa metade do ovo, você pode cobri-la com alguma coisa também, como por exemplo, cacau em pó, que é uma coisa que tem tudo a ver com trufa. Ou mesmo com coco ralado, que a gente é suspeito para falar. Agora a cobertura é opcional, claro, e depois a gente vai levar à geladeira. Na geladeira a trufa e o mousse devem ficar por cerca de uma, duas horas mais ou menos. Época de Páscoa é a época de compartilhar a alegria, a felicidade e também de compartilhar a receita. Por isso, não come esse ovo todo sozinho, compartilha com as pessoas da sua família ou as pessoas que você gosta, porque assim fica mais fácil encaixar ele na sua dieta low carb. Isso porque esse ovo rende cerca de oito porções, cada uma das quais com cerca de 220 kcal, 13 gramas de carboidratos líquidos, 3,5 de proteína e 17 de gordura. Então, se você comer tudo sozinho de uma vez só, não vai ser a melhor ideia para a sua dieta. Mas se for compartilhando com todo mundo e comendo aos pouquinhos, vai dar tudo certo para você. E você já vai compartilhar o ovo com as pessoas que você gosta? Então aproveita e compartilha esse vídeo também com eles. Então comenta a hashtag PáscoaLowCarb se você vai manter o foco durante mais essa festividade. E antes do vídeo finalizar, vale lembrar que esse ovo de Páscoa, todo mundo que é assinante do Box Low Carb recebeu na sua casa os ingredientes certinhos para fazer. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, você clica no primeiro link aqui da descrição. E se você quiser ver outro vídeo, tem aqui do lado. Se você quiser se inscrever e ver mais receita, siga nosso canal clicando no Tanquinho. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. E uma feliz Páscoa do Senhor Tanquinho.